A partir das 14 horas do dia 15 de fevereiro de 2024 serão recebidas as inscrições para dois novos concursos públicos da Prefeitura de Terezina, no estado do Piauí, que tem como objetivo a contratação de 1.421 profissionais com formação nos níveis médio e superior. Os concorrentes serão classificados por meio de prova objetiva, prova discursiva, prova didática e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 28 de abril de 2024 e 27 de abril de 2024.